Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Olá pra você que nos acompanha a partir de agora mais uma vez na nossa Porteira Rádio Web. E hoje, nessa terça-feira, nós estamos recebendo então a visita, né? Vamos bater um papo então com o Tenente Davi, que é da Polícia Militar Rodoviária, de Pusolec, comanda toda essa região aqui. Tenente, então, a partir de ontem, praticamente dia 17, deu início então a Operação Férias, o qual a Operação Férias Segura. A partir de agora, vem com a gente na nossa Porteira Rádio Web. É um prazer receber o senhor, né? E fala pra gente então como é que vai ser essa operação. É lógico, o senhor praticamente também já é um sócio da nossa rádio. Bem-vindo a partir de agora, Tenente. Um bom dia a todos, aos ouvintes, é uma satisfação. Estou sempre à disposição para passar informações e auxiliar os usuários da via na região. Então, do dia 17 ao dia 31 de julho, a Polícia Militar Rodoviária vai desencadear a Operação Férias Seguras, 2023. Sim. O objetivo principal, sempre, da Polícia Militar Rodoviária é reduzir a quantidade de sinistros, né? Prevenir acidentes. Então, é o principal trabalho da Polícia Militar Rodoviária. No segundo momento, o combate à criminalidade. Prevenção de crimes, prisão de foragir da justiça, apreensão de drogas, uso e consumo de drogas. Sim. Prisão de condutores embriagados, que é uma coisa que preocupa muito a pessoa que ingere bebida alcoólica e toma direção de um veículo. Então, o foco da Operação Férias Seguras ao longo desses dias será a prevenção e o combate à criminalidade. E, para isso, a Polícia Militar Rodoviária vai fazer o quê? Aumentar o efetivo, aumentar o efetivo nas rodovias, mais viaturas, maior visibilidade, maior sinalização das rodovias, para gerar também a sensação de segurança para os usuários. Com certeza. Você lembra também, principalmente há pouco tempo atrás, né? Você e a Polícia Militar Rodoviária fizeram uma grande apreensão de armas, né? Que estavam aí passando pelo nosso estado de Minas Gerais. O pessoal não era daqui, praticamente era do Rio de Janeiro, né? Que foi, praticamente, hoje, uma das maiores apreensões que teve aqui na cidade. E, lógico, é que aí, sobre o comando do senhor também, né? Sim, sim. Aquela ocorrência foi uma ocorrência que deu uma repercussão muito grande. Sim. E foi uma... No estado, foi a maior até o momento de armas de fogo, né? E, com certeza, nós temos a região aqui. Como é um corredoviário muito... É o principal da região. Sim. Então, passa muita coisa, a gente tem que ficar atento, a gente está abordando, está procurando e para mostrar para a sociedade que os resultados estão aí. A Polícia Militar está abordando, está procurando e mostrando os resultados. E isso a gente tem procurado fazer com qualidade, tá? Então, as equipes que trabalham diariamente aqui na região, aqui de Ouro Fino, Jacutiga, Monticião, tem feito, tem buscado dar essa atenção e tem apresentado bons resultados. Com certeza. Então, isso a gente fica satisfeito, a gente tem tranquilidade de dizer que o efetivo nosso aqui é um pessoal profissional, um pessoal que procura fazer um bom trabalho. Legal. Bom, nós estamos batendo papo, então, com o Tenente Davi, né? Que é da Polícia Militar Rodoviária. Excelente. E, justamente, nessa operação férias, ou seja, férias seguras, é lógico que, é sobre o comando do senhor também, os militares estarão nos pontos críticos, né? Por exemplo, assim, muito também lá na Serrinha da Jacutinga, Serrinha da Borda. Você nos põe o que, principalmente, para evitar os acidentes, né? Sim, sim. O pessoal, até o pessoal da região mesmo, já conhece, conhece bem aqueles locais, né? De maior acidência. Nós temos aqueles locais que a gente acompanha. Muitas das vezes, os locais não são os mesmos, mudam conforme o tempo e conforme, principalmente, a conduta do motorista. Então, muitas das vezes, você tem um local que tem uma curva perigosa, mas a quantidade sinistra ali não é grande. Aí, numa reta, por causa de um condutor embriagado, por causa de uma ultrapassagem local proibido, você tem uma incidência maior. Então, a gente procura fazer as operações nesses locais recorrentes, principalmente nos anos de 2022 e 2023, para minimizar a possibilidade de haver outros. E aí, no caso, também é fiscalizando as ultrapassagens local proibidas. Com certeza. A contramão de direção, entendeu? Então, a gente procura dar essa atenção nessas infrações, porque são as que causam os sinistros. E a gente pede aos motoristas. O esforço tem que ser conjunto. O esforço é da polícia militar, o esforço é da população, o esforço é do usuário da via. Ah, eu vou sair para dirigir? Não vou ingerir bebida alcoólica. Sim. Eu vou fazer um trajeto de 20 quilômetros, eu sei os locais que eu posso fazer ultrapassagem. Eu não vou fazer ultrapassagem no local proibido. Então, o esforço tem que ser conjunto. A preservação da vida é em conjunto. Então, a gente pede à população ourofinense, né? Sim. O Monte Sião, o Jacutinga, o pessoal pra que tenha essa atenção, esse carinho, esse carinho com o trânsito e com os demais usuários, né? Agora, pra gente encerrar, senente, esse nosso bate-papo aqui na nossa porteira rádio web, eu gostaria que você falasse algumas dicas, porque já que a Operação Féria segura, o pessoal que vai pegar a estrada, quais são as principais dicas para o motorista que está nos acompanhando aqui no nosso canal da nossa porteira rádio web, senente? Então, Ribeiro, nessa... Falou em férias, com certeza, viagem, todo mundo quer viajar, todo mundo quer passear. Sim, sim. Que seja ali do lado, né? Estado de São Paulo, Pouso Alegre, dá uma passeada. Mas o principal, planejar a viagem. Planejar a viagem, preparar o veículo. Legal. Equipamento de segurança, combustível, os equipamentos estarem funcionando corretamente. Saiu pra viajar? Cinto de segurança, cautela na direção, volto a falar a questão da ultrapassagem. Se tem pressa de chegar, saia antes. Então, esses cuidados aí são básicos, né? São simples, que todo mundo tendo atenção, os acidentes serão evitados. Legal. Mas o principal, a Polícia Militar Rodoviária deseja a todos, né? Uma ótima... Ótimas férias, né? Sim. E nós vamos estar lá pra levar segurança pra todo mundo. Ou seja, enquanto o pessoal vai estar viajando, eu acho que vocês vão estar na estrada. Normal, não vamos estar trabalhando pra levar segurança pra todo mundo. Gente, lembrando você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui abaixo do nosso vídeo, com a nossa ponteira Rádio Web. De nome de contas, a rádio forte da cidade. Falamos então com o Tenente Davi, da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, mais uma vez, obrigado com a atenção. Muito obrigado. Com o outro militar, o Cabo Joel, que está junto com o senhor. Toda a equipe está aí por essa estrada, afora, nesses... Não são poucos quilômetros? Não, não são poucos. Não são poucos. A 17ª CIA, 1.236 quilômetros de rodovia pra tomar conta. É muita coisa. Mas nós vamos estar presentes e agradeço o apoio e a parceria da Polícia Militar Rodoviária vai estar à disposição sempre. Com certeza. Bom trabalho pro senhor e pra toda a equipe, senhor. Muito obrigado a todos os ouvintes. Gente, até a próxima então. Lembrando você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui abaixo no nosso canal. Afinal de contas, a rádio porteira Rádio Web, a rádio forte da cidade. Vem com a gente. Bom trabalho pra toda a equipe, Tenente. Muito obrigado. Valeu demais. Tudo bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.